Música Música É muito importante esse processo afirmativo para corrigir uma distorção que a gente tem no mercado de trabalho. A população negra é mais da metade da população brasileira e isso não acontece dentro das empresas. E a Natura percebeu isso e a Natura quer corrigir essa questão. Música O Coragem Natura é um programa inovador, não só pelo propósito afirmativo dele, mas também porque ele traz educação e desenvolvimento para os candidatos que participaram do processo. Nós tínhamos expectativas de um programa afirmativo que realmente traga diversidade para formar nossos futuros líderes e tragam suas histórias de vida. É um trabalho que a gente vai passar de acompanhar uma jornada de desenvolvimento, de acolher também cada uma dessas pessoas, de cuidar de cada uma para garantir o sucesso, o sucesso de carreira, o sucesso da organização também. Os candidatos participaram de uma entrevista antes do momento presencial, onde eles contavam um pouco da história e da trajetória deles, num speech, para que esse momento fosse também uma mentoria. A gente também pôde apresentar mentoria quanto a temas de inovação. Em cada etapa que os candidatos deixam o processo, eles levam algo, seja do ponto de vista de autoconhecimento, ou de autodesenvolvimento, ou de também ampliação de repertório em relação a conhecimentos técnicos. Música Empoderar as pessoas é uma das essências desse processo, porque você trabalha com o propósito de educar para a carreira. Música O perfil intraempreendedor são aquelas pessoas que têm coragem de fazer acontecer, questionar, de trazer inovação, de pensar em novos produtos. De fato, a gente busca esse perfil intraempreendedor com esse mindset de inovação, alguém que queira vir transformar o mundo junto com a gente. Música Quando a gente faz um programa afirmativo, a gente precisa estar alinhado e conectado com o público. A Cia de Talentos veio também para abrir essas portas e nos ajudar a entender os melhores canais, para a gente mostrar um pouco mais do propósito. Música A gente está falando de um público que é importante para nós, pensando no nosso compromisso com a vida. Em 2030, a gente se propôs a ter 30% de profissionais de grupos subrepresentados ocupando cargos de gestão. Música Diferentemente de alguns programas afirmativos, que esperam que os negros tenham exatamente os mesmos requisitos que os profissionais brancos, a Natura está avaliando e está querendo os profissionais que eles venham como eles são, que eles sejam quem eles são, que eles tenham lugar de fala aqui dentro. Música É importante para a gente trazer o nosso contexto, nosso repertório, nossa vivência, para conseguir cada vez mais alcançar lugares que a gente ainda não chegou. Música Há 11 anos atrás, eu estive do lado do candidato e uma grande diferença é que eu era o único negro na minha turma. Música O processo seletivo foi muito criterioso, muito cuidadoso. Foi seguido, assim, por muitas experiências boas e eu consegui adquirir muito conhecimento. Música Você entrar numa sala cheia de potência, jovem, negra, criativa, inteligente, para concorrer para cargos de liderança, para serem futuras lideranças, acho revolucionário. Música Esse projeto está sendo incrível. Rolou aprendizado, a gente teve workshop com o ex-trainee, então teve toda a parte da Natura. Música É muito emocionante você ver que a Natura se preocupou em ter uma pluralidade aqui dentro da empresa. Se trabalhar na Natura for 10% do que a gente está vivendo aqui hoje, de verdade, eu quero morar nessa empresa. Música 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 Se você está assistindo esse frio, é porque você foi aprovada, aprovado no programa Coragem da Natura. Parabéns! Música Música Música